Olá, eu sou Guto Santos, advogado, palestrante, treinador e mentor em comunicação e oratória. Tenho a satisfação de ser um dos 50 coautores dessa grandiosa obra, Encontre Sua Marca, volume 2, coordenado brilhantemente pela Dani Bacelar. Esse livro será um verdadeiro guia para alavancar a sua carreira, os seus negócios e os seus relacionamentos, que ajudará na construção do seu branding, da sua marca pessoal, bem como no desenvolvimento da mesma. Essa obra está dividida em quatro grandes pilares, identidade, estratégia e posicionamento, visibilidade e gerenciamento. Faço parte do pilar visibilidade e no meu capítulo abordarei a importância de desenvolver a comunicação pelo prisma da escuta. Demonstrarei como isso pode trazer muito êxito para suas relações e para sua vida, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Bom, o que eu posso dizer é que esse livro foi concebido com primor, foi construído com muito esmero e carinho. Aguarde o lançamento. Logo, logo ele estará em suas mãos e eu tenho certeza que impactará a sua vida e trará muitos aprendizados, bons insights e contribuirá bastante para o seu crescimento. Siga-nos nas redes sociais.